Oiê, eu sou a Fã Baby e sejam bem-vindos a mais um episódio de Until Dawn, um jogo onde as escolhas influenciam no final do jogo. Se você ainda não viu os outros episódios, eu vou deixar aqui em cima a playlist, beleza? Mas então, partiu de jogar! 4, maldade, 7 horas para o amanhecer. Ah, porra, mas que merda! Jessica! Não quer dizer que ela tenha morrido, é porque a gente não viu ela morta, a gente viu ela arrastada só. Jessica! Bota o casaco! Tá frio! Ah, que loucura, é loucura, é loucura! É loucura! Caramba! Eita, nois! Ele vai fazer isso? Ela tá viva, ela tá viva, ela tá viva! Atira nele, atira nele! Mira pra trás que eu acerto nele! Mas que droga! Merda, 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 merda! Nossa, eu tô tomando decisões. Caramba, foi boa, foi boa. Achei que eu tinha sido ruim. Vai, achei que eu tinha perdido a arma. Vai, 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 vai! Corre atrás dela! Corre atrás dela! Vai salvar ela! Meu Deus, eu tenho muito pouco tempo pra tomar decisões. Muito pouco tempo! Muito pouco tempo! E é botão diferente cada vez, caramba! Pula, pula, pula! Vai, pula! Pula, pula, pula! Vai, eu aperto, eu aperto! Vai, vai! No último segundo, eu quase caí dentro do buraco. No último segundo, acho que não tem como morrer nesse jogo. Tipo, por escolhas de ações. A não ser que é a morte, morte mesmo. Segue o caminho, segue o caminho, meu anjo. Segue o caminho, ó. É óbvio que tem como morrer nesse jogo, mas eu digo por errar o pulo, sabe? Ou tem também, não sei. Mas tipo, pra repetir de novo, sabe? Que nem Walking Dead, você pode morrer. Ai, dentro da mina. Atira, vai! Larga essa luz! Ai, não! Será que se eu demorar muito, ela morre? Elevador, aqui, desce, 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 desce. Eu não sei se eu demorar muito, ela morre. Mas eu queria explorar. Nossa, ele não tá com muita pressa, aparece, né? Ele não tá com muita pressa, aparece. Ela tá pra cá. Ai, 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 ai. Eu vou pegar. Ai, não, pera aí. Eu aperto o pontão errado. Eu sempre aperto o pontão errado. Caramba! Vira, 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 rápido! É um lobo. Orientação. Eu tenho que fazer alguma coisa que ele fique com o lobo. Mike, pra cá. Ela tá pra cá. Ah, ué, só tem como ir pra lá? Mas eu achei... A voz dela tava vindo de lá. Tá, então vamos seguir aqui, né? Corre! Ele tá correndo! Nossa, parece que alguém que a namorada tá morrendo. Nossa, vai desabar tudo. Eu tô sendo muito burro. Eu tô sendo muito burro. Vai desabar tudo e vai morrer os dois. Nossa. Ele vai morrer junto. Vai cair o elevador. Puxa, puxa, puxa ela. Puxa ela. Tira ela do elevador. Puxa ela. Puxa ela do elevador. Puxa ela do elevador. Puxa ela do elevador. Corre daí, corre daí. Não, eu não vou atirar. Eu não vou atirar. Eu não vou atirar porque eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Eu não vou atirar. Eu não sei quem é. Podia ser um amigo meu? Não, não sei. Não sei, não sei. Eu não sei. Eu não atirei. Eu acho que eu fiz uma boa escolha em não atirar. Eu tenho certeza. Vai, 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 vai. Sobe, sobe, sobe. Segura, segura, segura. Tem que ser seguro, meu anjo. Tem que ser seguro porque senão tu vai morrer junto. Vai. Vai. Meu Deus do céu. E as bolinhas ficam em um lugar diferente. Toda hora tem que ficar cuidando a tela inteira. Isso aqui é muito difícil. Sobe. Ok. Vai, demônio. Não bem que eu sou rápida. Eu posso nem falar porque senão eu perco o timing. Pula, 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 pula. Pula, vai, pula. Pula. Vai, meu anjo. Vai, meu anjo. Merda. Olha ele ali. Quem era? Era Emily. É Emily. Não, é Emily. Não. Que merda. Eu não vou atirar. É Emily. Arminha travada de merda. Ele tentou atirar. Jesus, rápido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o spoiler nesse chat. Para de spoiler. Caramba. Meu Deus. Ela ficou lá dentro. Onde é que ela caiu? Ela morreu. Não tem como ela ter sobrevido àquela queda. Ai, é o sanatório. O lugar de gente louca. Olha lá, olha lá. Vai morrer de frio esse demônio? Sim, se não morrer pelo cara vai morrer de frio. Tá sem blusa desse frio dos infernos. Quer dizer, frio dos infernos não combina, né? Frio do Pão Norte. Ai, ele levou a outra. Vai lá salvar ela. Vai lá salvar ela. Cadê a Ashley? 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 Oh, Ashley. Ai, Ashley. Não é bom, não é bom mesmo Ash, o que é isso? O que é isso? Uma almofadinha? Ashley Mas que merda Ah, merda, não Ashley Ashley Ah, mas eu não vou lá fora Deixa eu ver se tem outro caminho pra eu ir, peraí Não posso ir pra lá? Eu acho que eu posso ir aqui pro lado Ashley Não posso Não posso, eu vou ter que ir lá na rua Ashley Cadê Ashley? Vocês viram a Lashley Ah, Lashley Vocês viram a Lash Lash Ashley Cadê você? Eu não quero morrer Ashley Ashley Oh, Ashley Por que Ashley? Ashley Ah, Jesus Eu não quero sair pra rua Tem uns cristal de gelo Eles vão cair na minha cabeça Vão cair Não gostei disso aí Eu não curti isso daí, não Eu não curti isso daí Eu não a sei Eu não a sei, não a sei agradável Ashley Tem alguém aí? Ashley? Tem alguém aí? Essa é uma pergunta muito idiota de se fazer sempre, né? Tá, aqui tá cheio de sangue Ai, que agradável, né? Ashley Mas que merda Quem faria isso? Eu sei lá Eu posso passar pelo lado? Tem coisa ali atrás O que que é isso? Ah, merda Cabeça de porco Uma cabeça de porco jogada na montanha É fresca e tem sangue espalhado nela Ah, é fresca Alguém acabou de cortar um porquinho Nossa, ainda bem que eu vim aqui Tem um monte de coisa Tem um monte de coisa Vira, 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 vira Era alguém morrendo enforcado Era alguém morrendo enforcado E um barulho de porco Deixa eu assistir Olha as coisas aqui Um tempo depois Os mineiros vieram Para minerar a montanha E foram levados A loucura Assassinos Noite Um ano atrás Segui vê-lo Mas Muito obrigada Bem interessante Muito interessante Psiquiatra Estou precisando do meu psiquiatra Como é que eu saio daqui que eu não sei mais? Opa, palhaço Tudo bem? Esse cara é muito desgraçado, né? Ele pediu o que eu tinha medo E ele está usando contra mim Não achei bacana isso Eu não achei bacana Cara, não achei bacana Mas tudo bem Tudo bem Quem está precisando de psiquiatra aí Depois desse jogo? Todo mundo Vou dar psiquiatra para todo mundo Ashley! Olha os corvos Vai ficar mais legal, né? Vai ficar mais bacana, né? Ashley! Que é uma boa ideia Ficar gritando quando está cheio de sangue No caminho, né? Eu ia me salvar Que se dane os outros E a pessoa que escolheu a lealdade, né? O que é isso? Ashley! Ei, Ashley! O que é isso aqui? Uma escada? Ah, peraí Tem coisa daqui Tem coisa daqui Peraí Ah, efeito borboleta Olha aqui Não é da sua conta Deixa eu ver qual foi o último Mike conseguiu chegar até Jessica com sucesso Ah, peraí Não é da sua conta Senna olhou a mensagem recebida por Chris Chris se ofendeu Ah Ratos com rabos peludos Chris decidiu não tirar do esquilo A natureza permaneceu em equilíbrio Alma Ashley encorajou Matt a usar o telescópio Matt viu Mike e Emily flertando De qual lado você está? Matt ficou do lado de Jessica Durante a briga com Emily Uh, eu não sei o que aconteceu daí Não aconteceu nada É, seja o herói dela Mike foi buscar ajuda Foi ajudar Jessica reluntantemente Jessica não gostou da relutância de Mike em ajudá-la É, você encontrou um bastão de beisebol E o deixou no porão Meu, podia ter pego Tá, peraí Peraí que eu ia ver uma coisa aqui Tá, efeito borboleta Totens Tem um totem de orientação aqui Deixa eu ver esse aqui Tá, esse era o corvo Esse aqui Quem que era? Alguém de vermelho Tá, alguém de vermelho É nesse negócio de água aqui, ó Não é? Isso aqui não é um negócio de água Peraí Tem alguma coisa aqui? Não Então vamos lá direto, né? Vamos lá direto Tá cheio dos corvos aqui Não tô gostando disso Eu não estou curtindo isso Entra aí Ai, que bom, né? Ai, é porco ali? Ai, meu Deus Não Ashley Não Eu sei me lembro dessa parte Eu sei me lembro dessa parte Pera Ashley, tô aqui Cadê você? Eu tô Eu não sei Você tá bem? O que aconteceu? Por favor Me ajuda Tô indo, Ashley Continua falando comigo O que aconteceu? Ele me amarrou Não consigo me vencer Ashley, eu vou tirar você dessa Não se preocupe Tô com muito medo, Chris Ah, me dou, por favor Eu vou cair em algum buraco Caralho Essa estábua tá parecendo meio falsa Não, não Não, 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 não Olá E obrigado a todos por comparecer Noники Não, 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 não Esta noite, conduzeremos um pequeno experimento Uma espécie de teste Agora, para este experimento Precisaremos da cooperação de duas cobaias Joshua e Ashley O que? Ai, meu Deus Mas, vamos precisar de mais um participante para nos ajudar a decidir Qual cobaia viverá E qual morrerá Ah, não Ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus Mas Chris, tira a gente daqui! Por favor, acalmem-se todos. É algo bem simples. Aham. Simples. Você tem uma alavanca bem na sua frente. Tudo o que precisa fazer é escolher quem vai salvar. Por favor, isso não está acontecendo. Meu Deus, isso não está certo. Também, também, também. Vai dar tudo certo. Puta merda, puta merda, puta merda. Campeão, vamos pensar nisso. Chris, você não pode me deixar morrer. Dá um segundo. Eu não consigo pensar direito. Merda. Não tem opção de não escolher. Ou eu salvo a Ashley ou o Josh, mas eu acho que a psicologia reversa. Eu acho que a psicologia reversa. Eu não estou olhando o chat, tá? Porque eu sei que vocês estão no spoiler. Era alguém de vermelho? Peraí. Peraí. Peraí, vamos ser inteligente. Peraí. Peraí. Era o Josh em alguma daquelas orientações? Era alguém de vermelho. Não, era o Josh. Perda. Emily queimada. Nossa, o que aconteceu? Nossa, eu não peguei muito totem. Eu vou fazer psicologia reversa, tá? Porque eu quero salvar a Ashley. Ah, eu posso não escolher. Eu não sei o que fazer. A gente já passou por tanta coisa, cara. Eu não quero morrer assim. Será que eu bato os dois se eu não fizer nada? Por favor, não deixe o medo de matar. Eu sou meio abalado, mas eu estou melhorando, cara. Eu juro. Eu não sei. Eu não vou fazer nada. Será que eu bato os dois? Ah, entendo. Você decidiu salvar a Ashley. Ah, não. Tá errado. Tá errado. Não era isso. Josh, me desculpa. Não era isso que eu queria. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Por que você foi a loucura? Por favor. Não. Ari, não faça isso. Por favor. Por favor. Josh, desculpa. Ter a gente daqui. Não, não, não. Não olhe, Ashley. Não olhe, Ashley. Não olhe. Por que eu não posso sonhar, Chris? Por favor. Diz que ele está bem. Por favor. Eu estou indo, Ashley. Eu vou descer você. Para, por favor. Vamos, vamos descer você. Vamos, temos que sair daqui. Ela tropeça e cai com a cabeça do negócio. Não. Temos que ir, ok? Não. Mas a psicologia reversa funcionou, porque eu realmente queria salvar ela. Psicologia reversa funcionou. Socorre. Sangue. 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 De quem? Da Ashley? Espera aí. O que acontece com a Emily? O que acontece com a Emily? A Emily é perda. A Emily morre queimada. A Emily morre queimada. Tá. O que aconteceu? O Josh? O que, cara? Ele está morto. Vem na nossa frente, cara. O que você está falando? O maníaco. O maníaco? Ah, meu Deus. A gente tem que sair daqui. Não entendo o que aconteceu. E o maníaco. E tinha uma serra. E era ele ou a Ashley. E eu não sabia o que fazer. Cortou bem no meio dele, espirrando para todo lado. O quê? Ai, meu Deus. Chris, o quê? Eu... 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 Eu matei ele. Foi culpa minha, Matt. Não, não. Isso é loucura. A gente precisa de ajuda. Cortou bem no meio. Vamos dar um jeito nisso. Eu não sei. 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 Gente, sei e spoiler no chat. Sei e spoiler. Não é para falar o que acontece. Estão trepando por aí. E vai saber onde a Sam está. Acho que ela está no chalé. Tá bom. Você está certo. Procure junto os outros. Mas se tiver um maníaco por aí, a gente precisa de ajuda também, né? Não ficar só esperando. Mas e...? Por que estamos discutindo isso? Vamos! E spamma coraçãozinho nesse chat se tiver alguém mandando spoiler. pra ninguém ver. Por favor. Por favor. Tá. Eu fiz o que eu queria fazer. Eu não estou com remorso porque... Ai, oi moço! Eu não estou com remorso porque eu realmente queria salvar ela. Que isso, gente? Vai morrer. Ah, tem uns furinhos pra aranha. A noite está no jeito que você esperava disso. Olha o coração batendo ali. Está indo bem. De boa. Estou tranquilo, moço. Entendo. E acha que essas pobres pessoas estão tendo o que merecem? Doutor AJ Hill. Quem é você? Eu estou de boné, ó. Estou tentando te ajudar esse jogo que está jogando. Entende que não é bom para você, não é bom para ninguém. E não posso dizer que está demonstrando muita lealdade pelo modo que está jogando. Você pretende continuar com essa autoindulgência elaborada? O que está querendo dizer? E você acredita que eu sou real? Ah, pronto. Nada é real. Você é real. Eu, óbvio, você é real. Estou te vendo aqui na minha frente. O centro do problema tudo se resume a isto. Você ainda consegue perceber a diferença? Eu duvido. Mas foi isso. Você gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o like, comentar o posto e também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!